Agora me explica uma coisa, E.T., que história é essa que o E.T. está fazendo um estudo... Estudo, E.T. Científico? Não combina. Sobre o comportamento dos treinadores quando perde e quando ganha, é isso? Aqui, ó, vou te explicar. Você falou da linguagem do morínigo, por exemplo, né, quando perde e quando ganha, né? Como é que é isso, E.T.zinho? Como é que é? Eu não entendi nada aqui. Do morínigo? Morínigo é instrumento de estudo, é isso? Seguir trabalhando. Seguir trabalhando. Estamos seguindo assistindo, então... A descoberta mais impressionante no futebol. O cérebro funciona como um dispositivo de segurança quando o treinador perde o jogo. Escolhemos um treinador para mostrar essa hipótese maluca. Pela primeira vez, vamos ver o que acontece quando um treinador perde o jogo. E sabemos quando ele perde, ele fala na sua língua natural, na sua língua de origem. Vamos agora tentar entender isso e ver como funciona na prática. Temos aqui a vitória do Curitiba. E o morínigo falando um portunhol razoavelmente bom. O repórter está fazendo a pergunta. Essa é uma coletiva em que o Coxa ganhou. E ele fala um português razoavelmente bom. Bom para entender. Observe. Com as condições climáticas do campo também, campo pesado. Um time que pressionou bem, que tentou por todos os lados e... Pois bem, agora vamos observar na derrota do Coxa. Pegamos uma derrota do ano passado contra o Vasco. Observe. Não conseguimos entender nada do que ele fala. Tomando o que? Por suposto, alguma coisa no rego também. Mas enfim, ninguém entendeu nada. Isso a ciência explica. Inclusive o doutor Drauzio Simões. Fala para a gente quais são os hormônios liberados após uma derrota ou uma vitória. Em que os treinadores mudam de língua. Dopamina, endofina, serotonina e oxitocina. Chamados hormônios, entre aspas, da felicidade. Então está explicado. Este é o hormônio da felicidade. Que às vezes funciona e às vezes não. Porém, ninguém não adianta ficar bravo com a gente em pensamento aí não. Eu sei o que você está pensando. Fico puto por o seguinte, não? É, está puto mesmo. Meu Deus do céu, cara. Mas preste atenção, cara. Quando ele perde, quando o coxa perde, ele fala um guaraní que ninguém entende nada. É, não, você tem razão. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, Drauzio Simões. Drauzio Simões. Drauzio Simões foi forte. É o bigode. O cara tira de contexto a fala das pessoas completamente. E quando o coxa ganha, ele fala português normal. Olha, cara, eu adorei. Eu adorei esse estudo. Eu achei bem bom. Muito bom, muito bom. Isso aí foi. Muito bom. Eu queria ver a cara do Mourinho assistindo isso aí. Ele vai gostar. Ele vai gostar. Vai adorar, vai fazer aquela cara do infeliz. Sabe a cara dele feliz? O pressuposto. Olha o DeLazer. DeLazer não está se aguentando, cara. Muito bom.